Olá camaradas, sejam bem-vindos ao canal do Marco e hoje nós vamos dar mais uma dica cara Essa aí vai para o nosso amigo Matheus O Matheus perguntou como que se envenena a besta cara Veja só, temos aqui a besta comum e vocês veem que ela está com veneno Aqui para consertar ela é preciso duas colas e é preciso de um frasco de veneno tirado de animais como cobras, escorpiões e etc O dano do veneno é 5 por turno e ele dura 2 turnos, ou seja, você vai atirar com a flecha no animal E aí passa um turno e ele vai receber 5 de dano do veneno E passa outro turno e ele vai receber mais 5 de dano, ou seja, você vai dar 10 de dano extra Agora sem enrolação vamos lá mostrar como é que se faz isso aqui Você vem aqui nesta aba aqui, clica nela Aí você vai em benefícios E veja só, a habilidade que torna isso possível é a habilidade de envenenador Eu não vou falar das outras habilidades Eu vou falar só especificamente aqui dessa habilidade de envenenador Quando você ativa a habilidade de envenenador Você pode fabricar uma besta Veja só, fabricamos outra besta aqui Vamos no inventário e temos aqui a besta comum Você pode trocar ela para uma besta envenenada Simples assim Só que um aviso Eu não acho que essa habilidade vale a pena Eu coloquei aqui nessa conta só para testar Tem habilidades melhores para você colocar no seu personagem Mas a escolha de habilidades vai de cada um, tá? Eu posso utilizar algumas habilidades que outras pessoas acham inúteis Como outras pessoas utilizam algumas habilidades que eu acho inútil Cada habilidade serve para um tipo de jogador Um jogador que utiliza bestas Vai se dar bem com essa habilidade aqui Um jogador que não utiliza bestas Não vai ter utilidade nenhuma em ter essa habilidade O vídeo de agora Era para responder só essa dúvida Vamos finalizar por aqui E um aviso rápido A gente está tendo lives na Twitch Segunda e sexta-feira Das 7h às 9h da noite Lives jogando DR, tá? Gameplay Cola lá, valeu e fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto